Vou ensinar vocês como fazer Sonic e Zé do Friday Night Funk Mas primeiro, seu desafio é se inscrever no canal com o dedo mindinho Se você conseguir, comenta Vamos lá, gente Primeiro passo, gente Tu vai ter que pesquisar assim, ó Queba bula, aqui ó Aí você vai ter que escrever aqui, aqui nos chapéus Aí você vai escrever queba bula Tá bom? Queba bula Aí vai aparecer aí, na tela de vocês Sabe? E você também vai repetir Eu vou mostrar a textura Primeiro Vamos lá A textura da barriga é essa aqui, ó Eu vou botar aí nos comentários aí Pra vocês conseguirem colocar aí o código Esse aqui é o da barriga Agora vamos lá Agora esse daqui é o da cabeça, ó 9, 3, 7, 4, 8 7, 7, 4, 8, 3 Eu escrevi certo? Acho que sim Mas vamos lá, né, gente Pro outro Volta, volta Agora esse daqui é É o do braço Pois eu usei um item Aí esse daqui não tem textura Eu usei Game Pass Mas se você conseguir achar textura Aí você usa textura Se você não tem Game Pass Aí eu também coloquei o outro Sabe? Eu usei Big Big Ed's Head Se você quiser pode usar outro item Agora eu usei ele aqui pra boca, ó Vou Se você quiser